Fala minha tropia, hoje eu vou trazer pra vocês aí, BlueStake 5 com sense alta, qual o segredo de jogar com 3 mil de DPI no mouse, então fica no vídeo que tá insano, tá grudando, 90% de capa aí, tamo junto, assiste o vídeo aí doidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá tropinha, vamos ver aqui se essa sensa está muito boa mesmo Botei 3 mil de DPI no mouse aí E fiz uns testes aqui Rapaz, até gostei, velho Tá dando uns capinhos insanos aí que vocês podem ver aí, velho Tá grudante, tá grudante mesmo, velho, tá grudante Você tá doido, olha O capa muito grudando vermelho, velho Só o vermelhinho, velho Você tá doido, meu cria Olha, meu irmão, eu gostei bastante Agora a questão aqui é controlar a remada, velho Tropa, sense, velho, é treino, velho Não vá pensando que você vai colocar qualquer sense aí E já vai dar uns capas não É treino, vocês podem ver que eu tô me acostumando ainda aí A deserta ainda tá... Você tem que pegar o macete da deserta ainda Mas tá muito boa, velho É só pegar o macete que ela tá boa demais, velho Olha, vamos pegar Eita porra, é só pegar o macete da remada, velho Depois já era, meu cria É só o dano vermelho, velho Meu irmão, essa sense tá muito ignorante, velho Você tá doido Vou mostrar aqui pra vocês aí Qual é o segredo de jogar com a sense tão alta no mouse Vou mostrar meu mouse pra vocês aí O meu mouse, Tropinha, é um Logitech G203 Tropa, já deixa o like aí Já se inscreve no canal Que essa sense, vamos ter que se tá braba, Tropinha É só você adaptar ela aí Pra vocês aí Que vai ficar insana Quem gosta de sense alta Essa tá show de bola Olha, 3 mil DPI no mouse Mil de taxa de relatório, né Que é o Power Rate que a gente fala, certo? Vamos ver aqui a sense do jogo Assista o jogo, velho Tá, 0, 8, 5, 7, 5, 6, 5, 5, beleza? Eu botei padrão Fiz isso, reiniciei E coloquei só 0 aqui 0 WM e 0 olhadinha, beleza? E tá, gostosinha de jogar aí Aí você vai ajustando do jeito que você quer, tá ligado, Tropinha? Aí você vai ajustando do jeito que você quer aí Vou mostrar pra vocês aí Resolução E o restante das EPI E X e Y ainda Pera aí Vamos aqui, ó Configuração que eu tô colocando aqui, ó Como eu já sempre falo, bem personalizado Olha quantos tempos tem disponível E coloca a metade, beleza? No meu caso 2, eu boto 2.800 Taxa de 4 horas ativo Boto 91 Agora eu tô fazendo teste pra ver se Realmente segura mais E na casa do meu nome aí, tá? E mostra FPS do jogo, beleza? Visualização eu tô usando em 1080, beleza? E DPI 320 Gráfico, desempenho, opgem L Aqui eu não mexo Texto desativado Preferências Nada Asus ROG 2 avançado E tô usando o mais recente Que é o 7230, velho A única coisa que eu não gosto desse fim do amanhã aqui É isso aqui Fica esse nome aqui Alternar para uma tela cheia E eu não consigo fechar com a configuração Eu tenho que fazer o quê? Vem em desempenho E boto aqui Aumento 1 aqui Salvar E reiniciar Esse pra mim é um dos bugs chatos que tem no meu Stake 5 Por isso que eu não utilizo ele com tanta frequência Mas a sensidade dele é boa Ele é leve Pra que tem PC fraco, velho É top mesmo É topzera mesmo Que ele puxa muito pouco aí Tanto da GPU Quanto da CPU E tá insano A sensidade dele é muito gostosinha de jogar, velho Eu gosto de jogar nele A questão dele é esses bugs que Que me deixa puta vida Por exemplo, também tem a questão que eu uso Pra puxar gelo Trocar de arma tudo no mouse E às vezes ele falha, velho Às vezes ele dá uma travada Que não possui um desses botão na lateral do mouse E esse é o motivo que eu não uso Mas pra quem só usa as coisas no teclado Que já tá acostumado e tal Que faz isso que nem eu É topzera Pra quem quer jogar no meu Stake Se for um PC mais fraco Esse é uma grande opção, velho E a questão toda, tropa O segredo de jogar consciência alta desse jeito É a questão de vir aqui Na configuração do mouse E você vai vir aqui E vai colocar Opção de ponteiro No 2, velho Coloca no 2 aí E vai ficar show de bola E de preferência Testa com ela marcada Depois testa com ela desmarcada, beleza? Vou deixar com ela desmarcada aqui pra ver E você escolhe Você vê qual que você achar melhor Eu gosto Eu fico testando Quando a CC é muito alta Eu prefiro ela desmarcada Quando a CC é mais baixa Eu prefiro ela marcada, velho Eu tenho desmarcada aqui Mas voltou Não entendo em porquê Vou testar aí pra ver da colher Se vai dar boa ou não Isso aqui, velho É o opção de ponteiro Serve pra quem não tem software de mouse Aumentar a DPI Diminuir a DPI Tá ligado? Então fique esperto Fique ligado nisso aí, né, velho Ó, vocês podem ver, velho Tá gostosinha, velho Tá dando muito dano vermelho Muito dano vermelho Você tá doido? Você torta? Meu cria Vá por mim, velho Testa aí Me bota nos comentários Que vocês acharam, beleza? A questão do canto X Eu tô usando aqui em X 0.40 E ir pro 0.45 Aqui você vai ajustando Dependendo da sua remada, beleza? Você coloca o restante Que eu falei E vem ajustando a sua remada aqui Que vai dar bom Vai dar bom, velho Que aqui tá pra boxe Essa sacensizinha Tá muito boa Tá muito boa Tá muito boa mesmo Você pode ver aí, velho Muito, muito dano vermelho, velho Só dano vermelho Você tá doido E aqui, velho É como eu falei Se você quiser treinar O controle da sua sensibilidade Com uma sense alta Você pega uma carapina aqui, velho E vai treinar o controle dela Como é que eu vou treinar o controle dela, capô? Você vai pegar a carapina, velho E vai tentar grudar 3 capas nele, tá ligado? Isso aqui Que você vai aprendendo a controlar A subida A sua remada Para a sua sense, velho Bom, irmão Depois que você vai fazer isso aí Você tá doido, velho Você consegue controlar a subida É o seguinte Você dá o primeiro time Você vai ter que continuar subindo Só que aí Você vai ter que saber Como você vai subir, tá ligado? Faça esse teste Pega a carapina E tem que dar 3 capas Só 3 capas E me fala aí no comentário Se você ajudou a controlar a sua sense Ou não, velho Olha Você vai aqui na manha Tentando grudar os 3 capas, né? Que às vezes você gruda 1 capa E passa, né? Olha lá Passou Ou se não Volta pro peito Muitas vezes ela volta pro peito Então aqui você vai aprender A controlar A sua sensibilidade A subida do mouse E vai acostumar É só isso Tenta dar 3 capas no bonequinho lá Que vai dar bom, velho Que aí você vai estar sabendo Controlar a sua sense, beleza? Então é isso aí, tropinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Já deixa o like aí Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Se Deus me permitir Lembre-se sempre Nunca foi sorte Sempre foi Deus Fui! Fui! Fui!